Este é o concurso de beleza Miss HIV Positivo do Uganda, organizado pela rede ugandesa de jovens portadores do vírus da SIDA. Todos os anos, uma jovem é coroada para inspirar as demais. A vencedora deste ano é a estudante de 22 anos, Gladys Aou. Ganhar esta coroa não é o fim de tudo, mas é o início da minha jornada para ajudar jovens a superar o estigma, a baixa adesão aos exames e a falta de cuidados das nossas comunidades. Cerca de 1,5 milhões de ugandeses ainda vivem com o vírus da SIDA. Gladys nasceu com o vírus e ela compreende porque é que muitas pessoas têm medo de revelar sua situação. Nós, enquanto jovens portadores do HIV, passamos por muitas coisas, mas há aqueles que não conseguem superar os desafios que enfrentam, porque sentem que talvez sejam a minoria. Não conseguem realmente superar sozinhos. A sua autoestima é tão baixa quanto o seu nível de assertividade. Muitos sentem-se incapazes de avançar. Em Gulo, sua cidade natal, a revelação pública de Gladys sobre ser ser positiva, encorajou outros jovens a tratar do tema. Alguns deles estão mais abertos. Sabes que às vezes, quando encontras alguém na rua e dizem que te viram na televisão, do nada começam a falar mais. No seu papel, Demis HIV positivo, o trabalho de Gladys envolve reuniões regulares com jovens. Para ela, é importante que os seus pares compreendam que, embora uma infecção pelo vírus da SIDA seja irreversível, o vírus é tratável e controlável, desde que se mantenha fiel à sua medicação e cuide de si. As questões que normalmente discutimos quando nos reunimos na comunidade são basicamente questões de adesão, ajudando-os na divulgação, tentando ajudá-los a serem mantidos em cuidados. Gladys é alguém que os seus colegas admiram. Glória Anena é educadora para portadores de HIV. Esta mulher inspira-me de muitas maneiras. Quando se fala de capacidades de liderança, como as que vejo aqui, dá-me realmente muita inspiração e esperança de que um dia eu também chegarei lá. Gladys quer alcançar o maior número de jovens possível e ela espera que as atitudes em relação às pessoas com HIV mudem.